A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, promove o carnaval que a gente quer em casa. Ao todo, 67 atrações, nas categorias dupla, esquemas, bandas e escolas de samba, estão participando. Neste fim de semana, muitas atrações se apresentaram. A exemplo de Jackson Douglas, Lourinho do Forró, Igor Farra e Elânia Morim. Oh, jardineira, oh, meu amor. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O teu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer. Foram 14 atrações só nesse fim de semana. Quem também fez parte das lives foi a escola de samba Equipaís, Banda Pra Mexer e Bádio Esquema 10. Este ano, por conta da pandemia, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, decidiu ajudar os artistas caxienses por meio de lives realizadas pelos próprios artistas, onde eles organizaram os ambientes em suas próprias residências, sem a presença do público, visando manter a diversão, mas com toda a proteção. Nós estamos muito animados, animados pela participação, pelo empenho das pessoas que estão, as bandas esquemas e as duplas que estão, e também as escolas de samba, não posso esquecer, que estão realizando seus carnavais através de live. Nós sabemos que foram 147 inscritos, e dentro do recurso que nós tínhamos, deu para selecionar 67 bandas esquemas, duplas e escolas de samba. Sabemos que não deu para que todas as pessoas pudessem participar, mas procuramos fazer da melhor forma possível para poder agraciar os nossos cantores da cidade de Caxias.